Olha só meus amigos Aqui mais um vídeo com a nossa amiga Francisca Eu já disse que a Francisca está botando para moer Porque ali ela está iniciando mais uma casa De palha, né? É, de palha Vamos dizer boa tarde Para nossas amigas, bom dia, boa tarde Como é que está por aqui, todo mundo bem? E a Crislândia É Crislândia que outro dia Estava chorando porque queria tomar café com leite Não é porque? Pois é Queria tomar café com leite, Crislândia Tu gosta de leite, é? É, eu estava assistindo o vídeo e vi lá Estou falando que gosta de leite E aí, como é que estão as coisas? Está bem, eu já estou quase dentro aqui Já O que é que ela quer? Ah, pô, bote para ela assistir, bote lá Pois é isso aí A nossa amiga Francisca Já convidou nós para entrar Nós já estamos sentados aqui Sentado e Dizer que ela assistia Ela já disse que assistiu os vídeos, né? Já assiste vídeos, comentários Comentários Muitas pessoas falando Até no meu privado mesmo Falando relacionado Como é que está o seu óculos Seu Chico não peguei ainda Não pegou ainda o seu óculos Que a pessoa Chico, cadê o óculos da Francisca? Que ela falou Estou faltando 150 Seu Chico Está faltando 300 reais Eita, meu Deus do céu Você deu 150 É bem caro Seu Chico E meu olho só Sai de um ar de ardente É, precisa Naquele dia eu vi lá Você viu O ar de ardente Sai de um ar Direto Aí está faltando 300 reais 300 reais Está faltando Na questão do óculos E por isso Você não pegou ainda o óculos Não peguei ainda Seu Chico Eu tenho sofrido um pouco Fazendo os olhos Tem sofrido, né? É, Seu Chico Porque a arte dói Não posso andar assim Muito no sol Imagina, a claridade A claridade A claridade Não faz bem pra você É, por causa do olho Por causa do olho É, a pessoa Pessoa me perguntando Eu digo Eu falei sempre Que eu falo logo Eu não sei como é que está Porque eu nunca mais Perguntei pra ela E também Eu não sei Como é que está Essa situação Do É, bem caro Você Chico Fazendo os óculos É, bem caro É Aqui na nossa região É, isso é um absurdo Né O gato está biando Ele está querendo comer Ele quer sair pra fora Eu fechei a porta Por que você fechou a porta? É porque eu estava sentando aí fora Eu fecho Ah, tá certo Ele quer sair Pois é, isso aí Ah, agora esse cara acabou indo lá buscar o gato Porque ele está rameando muito Olha só Deixando Ele está rameando muito E aí Ele quer comer alguma coisa Ele gosta de bolacha De pão E ração Ele não come ração não? Não, Tati Não dou ração pra ele Não Porque se acostumar Ele tem que comprar Todo o quarto Foi de Esperantina Se acostumar com ração É Se acostumar Ele come arroz Feijão Pão Bolacha Tudo ele come Porque se acostumar com ração Você não vai ter como sustentar ele com ração Aí eu vou ter que sustentar, né Pra acostumar É É complicado, né Pois é Ele come tudo enquanto Só não Essas coisas assim Dormadas Ele não gosta de comer Porque ele é de estimação Aí ele fica só dentro de casa Ah, porque tipo assim De primeira As pessoas criam um gato Pra pegar um calão Pra pegar um rato Ele não come não? E essas coisas Ele não gosta Ele não gosta Ele não vai atrás Ele não vai atrás Ele fica aqui dentro de casa Comendo Uma bolacha Arroz, feijão É, agora ração não é costume não Não é costume com ração não? Porque senão vai ter que Sustentar ele Vai ter que sustentar ele É É, complicado A porta tá fechada A porta tá fechada E o gato quer sair Você não quer deixar ele sair? Ou é porque ele não quer Ele não sai mesmo assim? Sai, seu Chico É Se eu fechar a porta tá fechada Ah Pois tá muito bem Eu vou ali pegar o encomendo Que mandaram pra você Cadê a Crislane? É folha pra cada mãe Você não quer chamar a Crislane não? Chama A Crislane já tá aqui Foi mandou Olha a Crislane pra você Leite, né? Viu? Mandou o nosso amigo Newton Meira De Osasco, São Paulo Viu? Ele mandou Foi duas caixas de leite Aqui pra você Olha só Duas caixas de leite Veio pra nossa amiga Aqui pra família Da Francisca Ela tá querendo Beber leite Diga obrigado Nosso amigo Diga Obrigado Nosso amigo Newton Meira Obrigado Chama Newton Meira Diga Newton Meira Newton Meira Diga Newton Meira Newton Meira Muito obrigado Mandou duas caixas de leite Pra nossa amiga Francisca Porque ele viu aquele vídeo Dizendo que É A menina não Queria leite e não tinha Viu? Tomar café Até que não é bom Tamina Criança Tomar café Só café Viu? O nosso amigo Newton Meira Ele mandou Ele mandou Duzentos reais Pra comprar esse leite Certo? Aí aqui Esse leite Foi Cento e setenta e oito reais De uma caixa de leite Dizer Muito obrigado Eu tenho um troco De vinte e um reais Aí ele disse pra mim Assim Ele disse pra mim Assim Chico O troco Deve pra Francisca Comprar ração Ração pro gato Viu? Ele disse Que é Colcar uns pãozinhos Arrular Se acostumar ele Com ração É Costumar com ração Olha aqui Uma moedinha Que era vinte Tá bom Viu? São Pois é isso aí E a Crislandia Já pegou ali o celular E foi pra casa A Crislandia Foi pra casa Da avó dela De novo Dizer Muito obrigado Nosso amigo Newton Meira De Osasco São Paulo Que tá entregue Tá registrado Muito obrigado Nosso amigo Newton Meira De Osasco São Paulo Um abração Um abração E pra todos E pra todos Que estão nos assistindo Nesse momento Pessoas que estão aqui Porque torcem por a gente Torcem por nós E querem ver a felicidade Do próximo E aqui Leite aqui Pra um bocado de dia Agora Viu Francisca Esse leite Com certeza Vai durar um bocado de dia Não sei quanto dia Tá Mas é Servir leite Servir leite Pra as crianças Não é isso Vamos mostrar a casa Lá Vamos mostrar a casa Da casa Pra ser a casa do Pilar Mostrar aqui Pra nossa amiga Pra nossos amigos Que estão nos assistindo Olha só O gato já tá aqui Bem sentado Bem deitado Querendo ir Pra fora Vamos lá E Pois é Derrubou agora Como é que é? Olha só Uma casa bem grande Uma casa bem grande E cobrir É pra quebrar coco E fazer o almoço No carvão Ah Quebrar coco Aí esse Pilar Você vai tirar daí Ou você vai deixar aí mesmo? Não sei Eu acho que vou fazer outro Vou levar ele Pra fazer outro melhor Eu acho que seria legal Seria legal fazer Separado assim No canto Porque ele tá no meio Ele ficou bem no meio Aí no meio Eu vou quebrar os coco No meio é pra quebrar coco É Tá tudo no sol Mas vai cobrir Nessa semana ainda Vai cobrir Nessa semana ainda Olha só Vai ficar a casa Agora bem grande Bem grande Dizer meus amigos Minhas amigas Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Obrigado 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 Por tudo A gente vai estar Encerrando esse vídeo Dizer obrigado Você tem mais alguma coisa Vai falar minha amiga Você vai ficar à vontade Só agradecer E mandar um abraço Pra todos E que está na corrente do bem Junto com a gente Olha só Na corrente do bem Junto com a gente Sim Agradecemos Um abraço Um abraço E agradecemos Agradecemos imensamente Por ter esse trabalho Encontrar tantas pessoas boas Dizer meus amigos Obrigado por você ter se inscrevido No canal Obrigado por você ter compartilhado Nossos vídeos Obrigado por você ter dado joinha Que é importante É importante também Um joinha Não é isso E Francescala Tchau Até o próximo vídeo Valeu meus amigos Breve mais vídeo